E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby E galerinha, no vídeo de hoje fiquei um bom tempo aqui fora da criação galera Pelo menos uma semana fiquei longe, tá? Hoje aqui, eu cheguei aqui na cidade, passou um dia né? E tô aqui na criação fazendo toda aquela geral que eu gosto de sempre estar dando essa geral na criação Pra vocês saiu o vídeo normalmente, mas pra mim fiquei uma semana sem fazer gravação de conteúdo Sem cuidar dos passarinhos, quem ficou aqui na cidade cuidando dos passarinhos foi meus pais, tá? Eu tive que ir lá pro sítio de novo, resolver algumas coisas de escola Então, aí eu fiquei um bom tempo sem ver minhas aves, tá? Então, você imagina a saudade, todo criador galera, quando fica longe já sente aquela saudade doida Olha aí galera, já fiz a limpeza completa, olha só Bebedouros, grades, bacia de banho que fica na gaiola ali de cima Olha só, aqui os comedouros, ó Já capichei aqui na alimentação deles, ó Tudo certinho galera Deixa eu voltar pra cá, ó Galera, temos bastante novidades, tá? Deixa eu dar uma limpadinha, aí ó Temos bastante novidades aqui na criação Então, eu já vou começar gravando pra vocês Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Eu tô pretendendo colocar serragem nos linhos hoje, tá? Eu tô com essa ideia aí de colocar, eu já peguei a serragem, ó Tinha até esquecido que tinha serragem aqui em casa galera Eu trouxe lá do sítio e eu achei que já não tinha mais Na minha mente não existia mais essa serragem Aí o que eu vou fazer? Vou abrir os linhos Então, esse aqui é um vídeo abrindo os linhos, né? Legal, né? A gente faz tempo que a gente não faz um vídeo desse abrindo todos os linhos da criação Então, a gente já vai começar aqui abrindo os linhos E vendo o que tem de bom, né galera? Olha só, gente Tá um pouquinho de sol, ó Tá batendo solzinho, solzinho da manhã Olha só Tá cedinho, galera Seis de pouca da manhã Olha aí o Kikito Olha aí, ó Né filho? Será que tem alguma coisinha nesse linho aí? Sua feminha foi a primeira a começar uma ninhada, né? Deve ter coisinha boa aí, né Kikito? Olha aí Solzinho começou a bater, galera Vamos arrastar o viveiro pro outro lado aqui, ó Pra esse lado aqui que a gente faz a gravação Aí galerinha Já arrastei o viveiro aqui pro outro lado, olha A caixa d'água ela tá fazendo uma sombra perfeita Gente, olha isso, galera Aqui, ó A marca da caixa d'água, ó Fazendo a sombra perfeita pra fazer a gravação, ó Porque aí fica claro, mas não fica escuro também Tá vendo? Não fica claro nem escuro E nem fica muito, muito claro, né, gente? Tem que saber dividir Olha só Olha aí, vamos dar uma olhadinha? Eu acho que vou colocar sem ar Hoje sim, galera Vou evitar que as fenas saíram do ninhos Caraca, galera A Marielinha tá com dois ovinhos já, gente Nossa, aí sim Vou até tirar um print, calma Nossa, galera, aí sim Aí eu vou colocar a serragem pra ela sim, galera Acho que eu vou colocar, hein Se ela tirar, tudo bem Se ela tirar, não tem problema não Por isso que eu não vou usar muita dessa vez, tá, galera? Eu prefiro priorizar a serragem Pra quando tá com filhotes, tá, gente? Aqui, pra nascer algum filhote aqui, galera No mínimo uns 10 dias A partir de hoje, né, galera? No mínimo uns 10 dias Começar a nascer uns filhotinhos Aí sim a gente vai ver se a reprodução vai dar certo, tá, galera? Vamos ver Oi, filha Como é que você tá? Olha, gente, como é que é a cor Gente, eu percebi que mudar pra cidade As aves ficaram mais felizinhas Tá? Eu acho que o calor influencia muito Na reprodução dos perigos australianos Não sei se vocês perceberam as minhas aves Mas elas com certeza estão com a plumagem bem melhor Reposição muito mais rápida do que lá no sítio Então, se for pra dar certo, galera Vai dar certo aqui na cidade Então, vamos ver no que vai rolar, né? Um ovinho, né? Parece É um ovinho Vou colocar serragem, galera Mas eu vou de teimosia, galera Por causa que eu sei que serragem Agora não é muito legal, não Por causa que eles tiram Agora eu vou descer aquela gaiola ali, ó Colocar aqui pra baixo pra gente ver Aí, galerinha Já coloquei a gaiola em cima do viveiro, olha Olha só Não, confere Pra quem tá chegando agora no canal Esse aqui é o casal Que eu tô priorizando na reprodução, olha Eu quero que saia a aves parecida com essa aqui, gente, ó Pra quem tá chegando novo no canal, né? Por isso que já conhece Sabe que a gente tá nessa zaga aí há muito tempo A gente conseguiu, tá? Tirar um parecido ao Kikito Olha só Vou falar parecido Porque a gente não sabe se vai ficar igual Mas o Kikito era muito Muito igual esse aqui, gente, ó Quando ele era filhotinho, o Kikito Muito igual mesmo Meu filho Eu sei que você tá com a asinha boa Mas deixa eu te gravar Ó, gente Nossa bebê Olha que linda Linda, linda demais, gente Olha Ó Vamos dar uma olhada Vamos confere Dá aquele confere Maroto Ah, galera Vamos fazer diferente nesse vídeo Meta de likes 700 likes Beleza? Se bater 700 likes Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu vou fazer alguma coisa diferente Olha 5 ovinhos Olha só Essa aqui é feirinha Olha que legal, galera Nossa, 5 ovinhos Foi bom demais Se nascer pelo menos uns 3 filhotes Eu vou ficar satisfeito Então eu acho que eu vou colocar a serragem sim, galera Vou começar a colocar a serragem aqui e já volto com vocês Beleza? Olha só Fechar aqui pra não evitar fugas Olha aí Fechar Pronto Aí Galerinha Primeiro ninho com serragem, tá? Foi o da amarelinha Olha só Olha como é que ficou Vê o que vocês acham Vê o que vocês acham Vocês apoiam, galera A utilização de serragem Na reprodução Não tirei A serragem marrom Que tava ali Que ela fez Por causa que, galera Tem que ficar com o cheirinho da ave, né, galera Não pode dar mole também Ao ponto de tirar logo o cheirinho da ave Olha só Filho Eu tô só colocando a serragem aqui, tá? Olha só E dando a confida Eu tô mexendo aqui nos bichinhos deles Nos fílios, né? E tá meio brabo, né, galera? Olha só Fechar aqui, tá? Não vai ficar te perturbando, não Vamos colocar a serragem nos outros linhos Vou dar uma acertadinha aqui Pra não ficar feio Pronto Fica com essas brechas aqui Mas é bom que respira Não vai colocar a serragem nos outros linhos Partiu, partiu Bom, galera Coloquei a serragem em todos os ninhos Dos periquíos australianos, tá? Todos Olha só As aves já deram uma olhadinha Olha lá Branquinho já entrou Isso aí Tem que ter frescura não, né, Branquinho? Isso aí Olha lá O que vocês acharam? Espero que ela não tire Né? Espero que ela não tire Isso aqui vai dar uma moral legal Olha só como é que eu usar o ciclo no time Sem contar que vai aquecer As aves numa noite fria, né, galera? Vai ajudar a fêmea Na criação dos seus filhos Olha só Bom, galera Agora falta colocar aqui a comida e a água pras aves Ainda falta bastante coisinha O sol já começou a bater, galera Olha só Calma aí Não fiquem cegos, ó Olha só Ó Viu? Olha só Olha só Agora falta encher aqui isso aqui de água E colocar os comedores Já volto com vocês, beleza? Aí, galerinha Já terminei de colocar a água E a ração dos filhos australianos Olha só Eles já estão ali se alimentando Esse aqui é o nosso famosinho, galera O Kikito, tá? Olha só Lindo demais, né, galerinha? Olha só Aí aqui a gente já colocou a bacia de banho Colocou a ração dos filhos australianos Olha só A ração toda nova, tá, galera? Tudo limpo, galera Melhor parte do meu dia é isso aqui, gente Você terminar a limpeza E ver as aves se alimentando, galera Melhor parte Olha só Esse aqui é o casalzão que a gente tinha formado, lembra? Pra quem tá acompanhando o canal direitinho aí Olha só Casalzão top, tá dando certo São aves novas Eita Ô, ô Meu filho Então você vai fazer essa fuleiragem aqui no meio do vídeo, meu filho No meio do vídeo, meu filho Olha aí, galera Casalzão novo Bom pra reprodução, galera Olha só Top demais Olha aí, ó Uma salvininha Olha só como é que a alvina Linda demais Pena que ela não tá conseguindo reproduzir, né, galera? Não é uma ave boa de reprodução Mas seria top ser um filhotinho dela Olha aí, ó Tô fazendo tratamento nessa ave aqui de sana Mas até então não saiu esse negócio do olho dela ainda não Olha aí, gente Quero mostrar o filhotinho aqui E você? Olha lá O filhotão Aí, galera A câmera tá pegando direitinho Aqui, ó A nossa criação Olha só Bastante friquitinho, né, galera? E nessa Eu aposto Que nessa remessa de filhotes Que vai sair agora Vai encher esse viveiro aqui de cima, galera Aí, galera Que tem que ter cabeça Que aí eu vou fazer a seleção das aves que eu vou ficar As aves, entre aspas, melhores Por quê? Não dá pra ficar com tudo, galera A ração tá caríssima Caríssima, caríssima Aí eu vou escolher as aves melhores pra reprodução Aves que tem uma pequena mais bonita Umas aves diferentes que eu não tenho ainda no plantel Porque senão, galera Eu vou ficar com 200 periquitos Vou deixar 10 reproduzindo E a gente não vai pra frente, galera A meta é só crescer, galera A gente não pode ficar espagnado, tá? Então Aí eu deixo Deixo os filhotes mais terem Aí eu deixo vocês escolherem alguns também A gente coloca os nomes Mas isso, galera Pra isso Tem que dar certo na reprodução, né, galera? Se Deus quiser vai dar certo Bom, galera Comentem aqui Quantos filhotes Vocês acham que vão sair Nessa reprodução Lembrando São 3 Fenas reproduzindo, tá? Comenta aqui embaixo E vamos ver quem que vai acertar, galera Eu quero ver, galera Eu vou chutar 8 filhotes Saudáveis 8 filhotes Beleza? Eu quero ver quem vai acertar Chuta aí também Vamos ver quem vai acertar Bom, galerinha No vídeo de hoje foi isso Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Se inscrevam no canal Valeu Falou E fui